Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Undau Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu trazi umas dicas muito legais aqui para vocês, tá? Como que faz para estar construindo uma casa, tá? Com decorações, como que faz para você decorar aonde que consegue ali Como que faz as portas, janelas, coisas de vidro aí, beleza? Como que faz uma escada ali também que você vai precisar desbloquear ela, tá? Então já considere deixar o likezão para fortalecer aqui, tá galera? Início de vídeo, nessa bancada aqui de trabalho de projetos Deixa eu mostrar já para vocês aqui, tá vendo? Tem muitas pessoas que tem a dúvida de como que faz para estar liberando essa daqui, tá? Essas portas aqui, tá? Pois ela tem ali na loja e ela está disponível, né? Eu comprei essa daqui também, tá vendo? Aprende a produzir bastante delas O material ele te faz, aquela fita aqui, né? É que agora eu fiquei sem material para fazer, é só comprar, tá? E quando a gente clica aqui nela, deixa eu mostrar para vocês Você pode estar vindo direto aqui na tenda, tá vendo? Aí você vai descer, vai chegar nesse mesmo local aqui, tá? Ou na bancada aqui, tá? Quando você clicar ali em guia de elaboração, ela vai aparecer Tá vendo essa escada aqui, ó? A gente já falou um pouquinho mais sobre ela, tá? Deixa eu voltar aqui, ó A gente vai descer nela, tá? E ela vai mostrar aonde que dá para estar adquirindo, tá vendo? Beleza? Na bancada aqui, que é onde a gente está E aqui ele vai direto para a loja também São dois caminhos, tá, cara? E a gente vai descer nesta parte aqui, tá? Só que antes disso, cara, deixa eu pegar essa premiação diária aqui, né, mano? Ah, essa eu já peguei, tá? Pera aí, deixa eu ver que tem duas ali que eu não peguei, não Cadê, ó? 88 Aqui, ó, essa daqui eu não peguei, não Não lembro de ter pegado toda essa, mano É, premiação Essas canchas aqui Aí, tá Eu peguei, mano, eu peguei umas premiações já legais aqui, tá, mano? Aquelas decorações ali que estão na base, tá? Entre outras coisas Olha, já tem mais duas caixas Vamos ver o que Aí, ó, tá Aquela coisa que se fica Nossa, que interessante, né? Mas tudo bem Beleza? Vamos descer aqui, ó Vivenda, né? E vamos descer tudo Mano, tem bastante coisas legais aqui Mas eu quero mostrar aqui, tá? E é aqui onde a gente vai conseguir Vai descer, tá? Desce, desce E tá, que ela é barata, tá? Muitas pessoas aí estavam com dúvidas Se comprava era um... Você ganhava uma porta Uma porta dessa daqui, tá? Se ela tem uma porta, não Você compra isso aqui Você ganha o projeto, tá? Esse aqui são os projetos Pode ver que eu comprei uma vez só Esse é barato, tá? É o projeto Aí você consegue estar produzindo lá Na bancada Onde eu mostrei, beleza? Então você compra uma única vez aqui Baratinho E você produz lá na sua base Vocês viram o material que é necessário Pra produzir Eu já mostro também, né? Mas eu já vou reforçar E aqui você consegue comprar pisos também Tá vendo? Várias outras coisas E tem essas caixas aqui, ó É a mesma coisa, galera Ela custa esse valor todo Porém, ela vai te dar o projeto Dos itens aí Pra você poder estar craftando Tá vendo, ó Beleza? Aí você crafta lá na sua base Né, galera? Olha aí, ó Você elabora lá na sua base Você viu o que vai pedir Tá? Então esses pacotes aqui Eles servem para isso aqui, tá? Cara, são várias coisas Olha aqui, ó Os papéis de parede, tá? Esse aqui já Acredito que todo mundo Já tenha já É... Comprado algum, né? Tem as portas São várias coisas Que gasta bastante, né, mano? Beleza? Mas é bem legal isso daqui, tá? Agora vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Deixa eu sair dessa... Ó, as caixas aqui Deixa eu sair dessa parte aqui Certo? E aqui, ó É o material pra produzir ela Né, galera? Então é bem facinho Aqui o material A gente compra mesmo, né? Agora deixa eu mostrar aqui A casa, tá? É... E onde que pega ali Essa casa Que eu achei ela bem legal Você vai clicar aqui agora No F Planos Mano, uma dica bem bacana Tá, velho? Olha essa parte de baixo Aqui também Essas casas aqui, ó Tá? É... Dá pra você fazê-la Toda decorada Tá, galera? Porém o material dela É muito material Né? Muito material mesmo Ou você faz ela Sem decoração O que eu... O que dá pra você fazer, ó? Você pega Ver como é que é a casa Com decoração Grava Faz um vídeo Ou vai lá E fica vendo, né? E pega ela sem decoração Assim, galera Ó o material Que é necessário, tá? É... Isso aqui a gente consegue Tudo facilmente Já tem tudo Só essa escada aqui Que você vai precisar Comprar Ainda bem que eu já Tenho um vídeo No canal Ensinando como é que faz Você vai clicar em cima Dela, tá? E busca o caminho Que é na mesa de trabalho Né? Aqui ela vai falar pra gente Poder estar indo Na mesa de trabalho Só que a gente não tem É... Você não vai ter ela Na mesa de trabalho Tá? Mas vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês O caminho aí, ó Você vai vir na mesa de trabalho Aqui, tá? E vai vir em guia de elaboração Deixa eu ver aqui, ó Tá vendo? Essa escada aqui, ó Ela vai estar aqui na estrutura Tá vendo que tem algumas escadas Que a gente não tem, tá? Tem que obter a fórmula Essa daqui é uma delas, tá? Você vai clicar em obter a fórmula Deixa eu ver aqui Se essa aqui ela vai estar junta Né? É... Tenda, tá? Ó Ela... Aquela vem aqui, né? Aquela vem aqui Peraí que a gente já fala dela Vamos lá naquele guia aqui, galera Que essa daqui Ela não vai estar disponível Aqui pra você, tá? A gente vai clicar Fecha É... A gente vai vir aqui Cadê? Aqui, ó Mercado Tá? E agora deixa eu ver Onde que é Aqui, ó De venda, né? Beleza? E ela vai estar Aqui, ó Tá? Beleza, galera? Então ela vai estar aqui Beleza? Aí você compra ela Tem outras escadas aqui também Outras coisas Tem algumas coisas aí que vai pedir Tá vendo? Até aqui mesmo a gente compra Você vai comprar o vídeo, ó Tá? Que é essa daqui E eu já ensinei como é que faz Pra ganhar essa moeda aí No vídeo anterior Você tem que ficar plantando E vendendo as rosas lá Tá, galera? Beleza? E agora eu quero mostrar pra vocês Que tem uma outra casa aqui Vamos ver Que eu acho que Acredito que tem uma dúvida também Sobre isso, tá? E vou falar que não vale a pena não, tá? Essa casa aqui embaixo Se você ver o material que ela precisa É isso daqui, ó Tá vendo, ó Tem algumas casas que não dá Não, você não... Mano, não dá pra produzir Eu não sei se você gastar É, se você gasta pra caramba Talvez você consiga Mas pode ver Que ela tá pedindo 53 aqui Certo? Isso... Vamos ver Sem decoração Sem decoração Tá pedindo 53 também, tá? Beleza? Ó Aí você clica aqui, ó Obter, né? Bancada de trabalho A gente não tem A gente vai precisar, ó Vai colocar aqui A gente não tem Beleza? Não tem A gente produz ela aqui, né? Mas como que vai produzir, né? Beleza? Não tem como, mano É, a gente vai clicar aqui, ó Ela vai direcionar a gente pra cá Então essa escada A gente vai conseguir ela É só nesses locais aqui, ó Cadê? Aqui, ó Essa caixa Tá vendo, ó? Você vai descer, ó Ó os possíveis itens Que vêm aqui, ó Tá? Cara, é... Eu tenho... Eu tenho algumas coisas aqui Agora imagina você ter a sorte de ganhar 53 Dessa Daí só tem algumas casas aí Que... E eu só fui o único local Que eu consegui achar aí, tá? É... Esses recursos aqui, tá? Galera Beleza? Vamos ver se mais pra frente Eles atualizam isso aqui Mas por hora Acredito que seja isso, tá? Deixa eu fechar aqui Então é isso, beleza? Galera A gente pode estar visitando aí Que nem eu falei pra vocês aí Da casa aí, tá? A gente vai lá Visita ela Se você ver como é que é o local Se você quiser deixar parecido Fica bem mais fácil, tá? Você vê, vai... Tira um vídeo Tira print Fala lá Vou mexer nesse da... Pode ver que eu coloquei as bancadas É diferente, né? Ó como é que é a minha casa Aquela que eu construí Ela toda pronta no vidro Entendeu? A cama Que eu posso colocar vidro Não tem vidro nenhum Vou mostrar pra vocês lá ela Ó, vou mostrar ela assim Né? Que eu decoro com vidro Tudo mais Essa parte aqui é a área de jantar, ó Caramba, bem legal Tá, galera? Olha aqui, ó É bem legal a casa mesmo Essa parte aqui de cima Tá, beleza? Bem legal mesmo, tá? Olha aí, ó Sofá Bacana Agora eu vou mostrar pra vocês A realidade, tá? Vamos lá ver a realidade E essa aqui é a minha realidade, né, galera? Mas tudo bem Você viu que a estrutura Ela... Ela é a mesma, né? Só não dá Mas a gente vai colocando aos poucos, né? Pelo menos você já pega a estrutura Se você quiser tá fazendo igual, né? Pode ver Era a cama Era a cama aqui, né? A gente pega Coloca os vidros Já mostrei como é que faz os vidros, né, galera? Então agora é só sucesso Essa parte aqui Então é só você produzindo Com calma Ou se você quiser Você pode tá Pegando ela já pronta, né? Aqui era aquela parte da cozinha Então você vai tirando o print E fala Ah, quero fazer o meu quarto aqui primeiro, né? O quarto é aqui, ó Tá? Aqui é a cozinha, né? Ah, vou... Aí já vai colocando vidro aqui nessa parte Já vai fechando Tira um print Grava um vídeo Vê certinho, né? É o que eu vou fazendo aqui Vou montando aos pouquinhos, tá? Vou ver se eu faço aqui primeiro Essa parte de baixo, né? Beleza? Por enquanto tá desse jeito assim Os baús tá tudo bagunçado Tudo mais Tamo junto, galera Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, hein, mano? Se curtiu, assistiu até aqui Deixa o likezão pra fortalecer Um grande abraço E fui! Tchau, tchau!